Então pessoal, estou aqui em Foz, nesse hotel lindo chamado Winden Gold e eu vou mostrar ele para vocês. Vem comigo, porque esse hotel é mara! É mel de edredon, eita, edredon não, como é mel, moletom, né? Você está gravando? Estou, pode não? É de uma borboleta, é? Por quê? Como é que diz aqui embaixo? Cataratas, é? Eita, tu foi para cataratas? Gostou? Tia Maria, como não gosta nada de planta, viu o pé de jabuticaba e está aqui, querendo tirar foto. Pronto Maria, já tirei, mulher! Então gente, a gente está nesse primeiro andar e aqui é o nosso apartamento, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha, a Maísa já está ali, muito da folgada. Então a gente está aqui na nossa salinha do hotel, bem arrumadinha. Tem uma cozinha bonitinha, tem uma cozinha bonitinha, frigobarzão com a mel desse, não é mel? Um banheiro, olha, que banheiro bonito, muito arrumado o banheiro aqui, viu? E o nosso quarto. Olha a ponte da amizade, pertinho. Maria na janela, olhando a vida do povo, passando no Paraguai. Gente, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, um diferencial aqui do elevador desse hotel. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só o elevador. Elevador panorama. Então gente, aqui fica a brinquedoteca. E aqui é a academia. Não fiz uso, nem eu, nem as meninas de nada. No mesmo andar também fica a piscina. Vou mostrar para vocês ali. Um spa para quem quiser vir. Só que aqui não tem cortesia, é uma empresa terceirizada. E aqui fica a área da piscina. Legal, né? Também não pudemos vir porque o tempo não deixou. Então pessoal, essa foi a nossa visita ao Hotel Winda. Se você gostou, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau!